Olá, meus amores e meus amores, meus amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a... Voltar a frase. Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu dou brilho nas minhas vasilhas. Olha, não vou garantir que dessa vez vai sair bem brilhando, não. Então, porque as... Você sabe, o tempo vai passando e a força da gente não é a mesma. Vou mostrar o que eu uso aqui. Para lavar as minhas vasilhas de alumínio. Eu uso detergente, tá? Que eu tenho aqui. Eu tenho esse produto aqui, que se chama... Brilho alumínio, tá? Esse aqui, ele é roxinho, acho que é de jabuticaba. Já até... E o rótulo já está até meio gasto aqui. Então, acho que eu uso. E eu tenho aqui o sabão caseiro, tá? Eu uso muito o sabão caseiro. Não que eu... Eu não sei fazer, não. Mas eu ganho muito. Eu fui em Vitória. Meu cunhado me deu lá uns... Os três pedaços e aqui mesmo, na minha casa... É... Aqui mesmo, na minha cidade, eu... Eu ganho. Todo mês eu ganho um pedaço. Pelo menos dois ou três pedaços eu ganho. É porque a dona me dá, mas eu não gosto de pegar. Ela quer que eu pegue. E eu... Quando me manda eu pegar, eu não pego muito, não. Eu pego o resultado, né? Eu tenho esse paninho velho aqui. Tá preto assim, mas não é porque tá sujo, não. Porque já tá muito usado. Eu uso uma bucha de... Eu uso meio a bucha de bombril. Eu não pego a bucha completa, sabe? Eu parto, porque... Eu acho melhor partir. Que usar meio de cada vez. Porque se a gente precisar de mais, a gente pega. Eu sempre sou assim. Eu gosto de pegar uma parte, uma metade. Não... Dificilmente eu pego uma coisa completa. Inteira. Se precisar de mais, eu pego. Então eu tô com essa aqui, que tava ali em cima do meu armado ali. Essas... Essas lá são da minha mãe. Essas lá são da minha mãe. Porque a minha mãe, como eu já falei aqui, né? Ela foi recolhida pra andar de cima. O Papai do Céu recolheu ela. Dia 16 de novembro. Quando foi dia 16, eu gosto de pretender fazer... Um vídeo assim, uma homenagem a ela. Minha mãe foi uma guerreira no mundo. Ela sofreu muito. Se vocês não estão vendo meu uniforme aqui no meu canal, eu vou te mostrando agora. Não é todo mundo. Muita gente chega de novo. Às vezes alguém fala assim, Ah, eu tô cansado de ver seu uniforme, senhor. Gente, meu irmão, eu tenho que entender que todo dia chega com pessoas novas. É todo mundo que me conhece, não. E pra quem não sabe, meu nome é Eva, moro na cidade de Patinga, Minas Gerais, detentora do canal Garrafa Decorada do Veste do Meio Ambiente. Canal não, cantinho, né gente? É um cantinho dos amigos. Quem ainda não é meu amiguinho aí, aproveite, né? Me abraça aí, deixe seu joinha. Não esqueça do sininho das notificações, que é pra não perder nem o vídeo meu. Eu acabei de bater o primeiro carro, né? Foi anteontem, no canal da Dona Zezinha. No cantinho da Dona Zezinha Gonzaga. É Zezita. Eu só esqueço, só chamo ela de Dona Zezinha. Mas é Zezita. Zezita Vlogs e Costura. Zezita Gonzaga. Foi lá no cantinho dela que me ajudou. Não fosse ela, eu acho que eu não teria conseguido. Eu ainda não fiz o vídeo de comemoração do primeiro carro, mas eu vou fazer, com bolo e tudo. Então, quem... Esse não perde, não. De hoje até amanhã eu devo fazer esse vídeo. Eu só não garanto que vou cortar hoje. Mas então, eu estava com tanta... Eu estava com tanta ideia de fazer vídeo, mas aí surgiu... Eu tenho muitas ideias, mas não posso gravar muito, porque senão a galeria não aguenta, né? Aí o celular começa a travar. Eu já estava começando a travar de tanto vídeo que estava nele. Não que eu fiz, porque... Do WhatsApp vai pra galeria e acaba travando. Então, minha gente, eu estou aqui... É sábado, dia 13. Eu estou aqui dando um arreitado na casa, que sempre é assim, que só sobe por dia de sábado. Não garanto que vai assim, que fica bem brilhando. Mas que vai melhorar a cara dessas latas não. São latas de mantimento. Panelas mesmo, eu tenho sábado duas mesmo. E não todas... Nem todas são assim da vida. Porque eu... Eu já não estou com muita força. Está certo isso aqui. Não é questão de força. Aí eu oriei, estou aqui, estou aqui, lavando aqui na pia. Normalmente, olha a água que vai... A água que fica dentro das latas. Coloca ali no copo do esticador aqui, ou uma vaga maior. Aí, já melhorou bem. Olha, ainda dá para dar um pouquinho de brilho aqui. Vou pôr o produto aqui. Vou pegar mais uma outra... Outra metade do gombril, tá? Olha, é bom a gente colocar uma... Uma bucha assim. Ela não precisa de ser nova, não. Ela precisa ter a mão, sabe? Porque a gente tem que proteger as mãos. É com ela que a gente faz as coisas. A gente tem que proteger o nosso corpo todo. Pronto aqui. Não garanto que vai ficar assim. Aí eu vi a Selene Mendes, mais a sobrinha dela, a Tassiana, lavando as panelas lá. E eu resolvi lavar essas mãos. Só que esse aqui é só aquelas lavadas. De guardar mantimento, que era da minha mãe. Essa que era aqui em casa. Ninguém da família veio aqui requeritar, né? Tem dois irmãos. E aqui em casa elas ficam praticamente sem uso. Eu não guardo nada nessa. Essa que sabe que ela é mesmo. Então, gente, não precisa da gente ficar colocando muita força, não. Fica fazendo força contra o jeito, é uma bobagem também. Não usa o foguete, não. Fica ali no escorredor na hora que... Na hora de secar eu vou lá e passo o pano. Então, minha gente, ação ficou um tempo muito bom, e o sol, né? Na verdade, quando a gente tá numa boa, com saúde, e tranquilo, todo tempo é tempo bom. Não existe tempo ruim, não. Eu já lavei duas, a outra tá aqui. Depois eu vou passar um pano nela, pra dar... o cheiro do brilho, né? O sol tá bem quente, agora já tá dando pra tarde. É que fica bom, melhor a gente lavar. Eu tô lavando mesmo que eu posso. Eu capricho, mas eu não tenho muita força, não. Então, minha gente, eu vou falar... vou estar citando o nome aqui de três cantinhos, pra vocês visitarem. Olha aqui. Vou... O tempo eu vou estar falando dois ou mais, três, ou mais cantinhos, aqui nos meus vídeos. Vocês vão lá visitar. Eu vou mandar um abraço, né? E vocês também, que der, vão lá visitar. Senhores do Anzol, Simone Farias, e Adriano Antônio. Então, se vocês puderem visitar essas três aí, esses três cantinhos aí, isso é bom pra gente. E outra coisa, quero dar um recado pra vocês, gente, olha. Essa doença que tá andando por aí, que não precisa ficar falando o nome, e ela tá se laçando. Eu acho que nós estamos aqui na nossa cidade, na Ronda Verdeira. Tem muita gente perdendo a vida, muita gente contraindo doença, e muitas vezes é por falta de cuidar das pessoas mesmo. Então, eu pedi a vocês, não dê bombeira, não. Fica mais em casa, fica mais quieto em casa. Se precisar de sair, se for muita necessidade, vão prevenidos, usa máscara. E outra coisa, gente, não precisa esse negócio de ficar, encontrar uma pessoa conhecida na rua. Muitas vezes, mesmo com máscara, fica difícil de reconhecer, mas acaba reconhecendo. Sai na rua, vê uma pessoa lá, não fica batendo papo, não. É oi, oi. Aí, ele fica parando nas esquinas, fica batendo papo. Às vezes, não é uma boa. Deixa isso para quando passar essa coisa aí que está acontecendo. Nós todos, todo mundo vivo, aí pode chamar para uma roda de conversa, compra uma galinha gorda, compra uma galinha gorda,